TV Sertão, estou aqui com Margarida Araújo, no encerramento do Esporcajazeiras. Margarida, o que você achou desses três dias? Poderia ser mais ou não? Boa noite. Na condição de educadora, eu fiz uma avaliação. Então, eu considerei o seguinte, esse evento está sendo, que não terminou ainda, um evento de grande porte. O que eu observo na população de Cajazeiras e da região, do nordestino como um todo, é que eles têm uma garra, uma perseverança, que compõe um DNA, aliás, compõe um cromossomo extra no seu DNA. Então, eu vejo aqui, vi nesses três dias, um mundo de conexões com um mundo de possibilidades. Então, povo bom, sonhador, povo perseverante, isso é muito bom. De parabéns está o Senac, os organizadores, Sebrae, Senac, Sebrae, são sete S's, né? Então, mas o carro-chefe é o Sebrae. Então, os patrocinadores, todos os empresários que aqui estão com seus estandes, mostrando seus produtos, de parabéns o brilho da TV Sertão da Paraíba, do qual eu faço parte com muita honra, tem uma coluna, sou cronista, então, sou educadora, aposentada é uma condição inerente ao tempo de serviço do trabalhador. Mas, continuo educando através da TV Sertão, através do meu núcleo de pesquisa, que é um serviço de utilidade pública, publicando livros. E um evento desse, para mim, é um pedacinho do céu. Então, de parabéns, todos nós que estamos participando, vocês, toda a mídia, todas as mídias aqui presentes. Então, isso é muito bom, fantástico. Eu agradeço muito.